Olá pessoal, sou a Gabriela aqui da Farmácia Unimed. Eu sou a Ana Paula, farmacêutica aqui da Farmácia Unimed de Assis. Nós estamos aqui para agradecer todos os nossos clientes e beneficiários da Unimed por esse ano de 2023. E que 2024 seja um ano próspero e de muitas felicidades. A gente deseja um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês.